Cuida galerinha, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e comenta, valeu! A dona chofer aqui tá... Como é o nome do arroz? Arroz na panela de pressão. Arroz na panela de pressão. Os ingredientes já tá aqui. Já tá dando... Não vou mostrar pra esse lado aqui não. Você vai ver que tá meio bagunçado. Aí eu vou deixar aqui no time-lapse, quando terminar, pra vocês dão uma curtida aí. E aí 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 Agora aqui, é a gente já mostrar quanto é jantando. Olha só como ficou o arroz de panela de pressão. A mulher vai se responder, viu? Um mais pouco, né? Bem, tira! Estamos aqui, vamos experimentar. Olha, galera, já estamos fazendo um bolo de abacaxi. Já estamos preparativos. Quando estiver tudo pronto, o bolo estiver pronto, aí a gente mostra como é que vai ficar. Beleza! A parte do fundo aqui vai ficar pra cima quando estiver pronto o bolo. Vai ficar virado, aí o bolo fica pra cima. Essas partes de abacaxi. Essa aí dentro é calda de... De que amor? Açúcar. Que amor? Calda de açúcar. Calda de açúcar? Caramelo, caramelo de açúcar. Caramelo, caramelo de açúcar. Acho que o amor está bom. É só assar, 3 mil graus Celsius. Daqui é um braço em tapão. Vamos olhar já como é que está o bolo. Eita, papai! Vamos tirar o bolo. Esperar a espelha para virar o bolo. É hora da verdade. Será que vai virar? Será que não? E russa os tambores. Eita! Olha só! Galerinha Se isso aí não vale like Eu não sei o que é que vale Bolo de abacaxi Esse bolo aqui Foi o bolo do nosso casamento Quer dizer A merenda do nosso casamento Falou Fui